Música Saindo aqui da casa do voo Guaraná e voo de Lourdes diretamente para a casa do Patônio com Zoga, Janaína, Tia Nena e Chico Filho Estão todos aqui felizes depois de uma longa conversa sobre Maquirama Zoga estava com os dentes acesos de felicidade Zoga veio fazer um convite pessoalmente para o dia 24 de dezembro voo Guaraná está presente lá de voo de Lourdes na garupa do cavalo por isso que a vez que você vai comprar um carro só eu vi ah sim, os anãos passando aqui eu achei um vulto de alguma coisa mas era os anãos por isso que quando você vai comprar um carro tem aqueles carros de um cavalo, dois cavalos é baseado no primeiro transporte do mundo que foi o cavalo, né? é, é baseado exatamente ou seja, o Patônio gosta muito da Janaína a ponto dele falar para ela ficar e hoje a conversa vai ser diferente porque o marido está do lado para saber o que conversa é e aí como vai eita Patônio, você não existe a Janaína entra no assunto a Janaína entra no assunto da Mapiruca para saber você vai dizer que o sabão que ele tem lá já serve tudinho porque ele tem lá já cura ele que acreditamos que deve ser uma questão psicológica é é é o Patônio aí que o primeiro vídeo já bate mais de 7 milhões de pessoas que já assistiram ele é o caso está mais alto do Gil, não é? não, alto do Gil está com 12 milhões está, né? é pois é isso aí meus amigos e acompanhe o vídeo daqui a pouco a gente conversa mais o já está ali para que você está para dar o não para que ela tenha uma ovelha também é acertada você tem agora toda a transmínio e a água Cadê os pérdidos? Cadê os pérdidos das montanhas? Muito em breve E a gente olha, parece que está tudo bom, parece que está tudo vivo Parece uma coisa E aí Olha, eles que moram num lugar onde tem muita gente, fica imaginando assim, rapaz, como é que o cara mora num lugar desse, né? É 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 a chavazinha que cai no chão. É a roça do parede dele. É do irmão dele. Esse giró é para botar uma caixa, é? É porque estava pegando um sol e estava vazia. Senhoras e senhores. Olha lá, olha lá. Ei, ei. Ele estava fazendo ginástica. Ele não escutou por causa do vento do carro? Bora, bora. Bora, bora. Cadê ele? Ele entrou por dia, se recolhar as madeiras. Chama ele. Boa de casa. Boa de casa! Pode entrar? Melhor ele abrir Melhor você vir aqui e abrir Eu não sei abrir não Senhoras e senhores dentro de algum instante vai aparecer o personagem mais querido de todos os tempos Boa O sol está quente Boa Estava dormindo Boa Estava dormindo, vô? Que são seus netos, reto da beça Pode entrar? Não precisa reabrir não Ele está caminhando mais perto Ah, agora sim Como é que você está? E as vaperungas, ficou bom? Acabou 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 Você lembra de mim? Não 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 Sofia dá de lousa É Tudo bom? Tenho um cara Você lembra de mim? Você lembra de mim? Ah E o vaqueiro Zoga vai dar um cumprimento? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom E você? Como é que vem? Está bem? Está bem Eu sou o marido dela Da Janaína Tudo bem? Você? Tudo bem Como é seu nome? Meu nome? Meu nome é Francisco E o seu? E o seu? E o seu? Seu nome como é que é? Ele não diz não, é Francisco 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 também? Francisco também? Nós somos xará Nós dois Pronto, é dois Francisco Deixar lá Deixar lá Não me corrida para entrar não Para visitar sua casinha É? Pode entrar? Vamos embora entrar? Pode entrar? Bora Bora Vai entrando A cabinha dele é bonitinha É A cabinha é bonitinha Cheirinho Lundinha A ave fria Carpeirinha Parece que ia passar direto É É Rafa onde? Não para dentro Ele está Não precisa de nada Estava almoçando Estou enxatando Ah, ótimo Ficou ótimo Tem café? Tem café E tipo os pés dele Está mais desinchados Sim, sim Normalizou Está mais desinchado Não dá para Enxatado É As vezes tem que estar mais Dói? Dói não Dói não Dói, dói não E dá falta sará Dá falta sará Dá falta sará, né? Não Pode olhar? Mas melhorou Foi muito Pois é, pode olhar Pode entrar Se eu sair A Mapirunga está saindo entre os dedos A Mapirunga está saindo entre os dedos Está Meu Deus Tem que cuidar dessas Mapirungas Hã? Veneno Veneno? Para quê? Para matar a Mapirunga Para matar a Mapirunga Olha aí ó Tem Mapirunga na cabeça? É É muita É Está frivinhando Está frivinhando Oh meu Deus do céu Essa Mapirunga Não vai se embora Deixa nós ainda dar um jeito aí mulher É Assim Está melhorando a Mapirunga? Melhor? 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 Está melhor? Está melhor? Está não Está não Está não Está não Mas está gostando Está não? Pensei em botar veneno Pensei em botar veneno? Não 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 estou mal Isso é impressão dela O veneno que não cai é o cabelo Ah o veneno que não cai o cabelo Não cai o cabelo Você quer dizer um creme, não é não? Eu tenho um vivo lá em casa daquele vidro desse tamanho de fazer lavagem mesmo Ah sim Quero lavar as almas Sei sei, pois traga a gente quer É porque tem que lavar, tem que ter todo um cuidado É Toda vez que tomar banho tem que secar entre si e deito, que é muito ruim É É Por que homem? Eu não gosto de rei Ah não gosto de rei E o bobozinho não gosta Mas tem que cortar Oxe Não gosta não Não tem um favorito assim não para ele atrepar assim as pernas É sim Não, a cadeira que puxa A cadeira que puxa Olha Olha Foi sozinho Ele aprendeu É ele sabe Não é o que fala para ele, ele sabe Depois dessa cadeira eu percebi que melhorou aqui ó Ah com certeza As pernas dele né Normal 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 as pernas dele Que era grande Tudo bem como vai Não consigo Passar aqui para essas mapirungas É Serena vai dar um jeito nas mapirungas Fazer um creme para passar nessa pele Pegou aquele som aqui para lavar E aquela banhezinha que tem lá em casa É Olha ele está Esticou ali a coxa ali ó Esticou relaxou Lembrando que tem creme ali no guarda roupa viu Tem 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 sim Tá bom Relaxa Relaxa né É Relaxa as pernas Passar aqui para tirar as mapirungas viu vó Tá bom Vai desaparecer tudo em hoje Vai desaparecer essas mapirungas tudo em hoje Doutora Janaína dando aquele trato viu E esse vai ficar bom amigo Olha aí Show mapirunga A Janaína é de massagista viu Tá bom Tapa a pano Porque quando se faz isso aqui ó Passa o creme dessa forma Aí estimula a circulação Sei sei Muito bem Mas se for tapando aí fica mais quente será Que nesse momento era bom estar na rede né Deitar É o bom era se ele ficasse na rede Que na rede ele balançava né Se deitar e relaxava mais Uma rede para os pés E para a rede de jeito nenhum Esse homem Tem mapirunga na rede Que nada eu tiro a mapirunga na rede moço É a caminha É a caminha Que simpático não a mapirunga caminha É a doutora Janaína viu Vem cuidar dos seus pés tá bom Eom É É É Tudo bem Vem como vai 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 E que era bom se a pessoa fazendo como é fisioterapia eu não trouxe esse quadro, esse copo achei que ia botar no telhado da casa pode até ligar o ventilador também apesar que o vento é tão quente é, o ventilador é quente é impressionante mesmo vem como vai cheirou? cheirou? está cheiroso? aconteceu não aconteceu sim, está com as pernas cheirosíssimas hidratadas pronto vai está indo embora está cedo? muito bem hidratou as pernas também a doutora Janaína agora vai querer um abraço do seu paciente vou indo tchau posso dar um abraço? deixa eu dar um abraço ai que coitado olha acontece depois eu vejo de novo tá bom? acontece fazia muito tempo eu não ouvi essa palavra acontece Janaína de novo pode dar outro abraço? é olha só o menino pronto lembrando que a última vez que a Janaína veio também ele tem essa mesma foi ele não deixou ninguém ficar perto dele ou ele deixou ficar você tem horas e horas perto dele fazendo capuné na cabeça dele ele já foi ninguém né avô? quem é que não gosta de capunés? eu vou vir de novo e visitar tá bom? é é eu vou vir agora com mais tempo ou ela pode ficar hoje você quer que eu fique hoje? não hoje não né você ficou com medo do marido ali né ele não fica não não moço ele achou graça é é meu xará moço tá certo? com uma camisetinha bem frinha é tá debaixo do queixo é é pra colocar debaixo do peixe isso aqui fica a roupa tem soga vamos vamos lá cumprimenta seu patrão um abraço até logo seu patrão Deus quiser você foi com Deus também viu? nós vamos descendo depois não aparece mais é é pronto? vamos tchau tchau viu? pudei puse um cheirinho aqui na mão tá bom? esse é o patrão tá puxando por quê? até logo e tudo de bom vamos embora fique aí tranquilo você quer que liga a televisão? tá bom? não não? não ah tá bom hoje tá bom hoje tá bom foi tchau 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 Legenda Adriana Zanotto